Amadinhas, o anabolizante capilar da Forever Lease é um creme de hidratação e fortificação anabolizante capilar que fortalece os fios, recuperando os cabelos agredidos e fragilizados pelo constante uso de químicas. Age repondo a massa capilar perdida, fazendo que o crescimento contínuo dos fios permaneça totalmente saudável e forte, evitando assim a quebra dos fios. Proporciona resultado profissional, imediato, blindando as cutículas, dando maciez, brilho, sedosidade e maleabilidade aos fios. Creme ultraconcentrado que promove 100% força aos fios. É indicado para todos os tipos de cabelos, danificados, secos, quimicamente tratados. Aproveite para se beneficiar dos resultados do anabolizante capilar, pois o produto é maravilhoso e age sem pesar nos fios. Conheça os 7 ativos que irão anabolizar seus cabelos, que é o Coconut Oil, rico em vitamina E, age na estrutura do fio, recuperando a fibra capilar, poderoso sistema hidratante que fortalece os cabelos e protege contra as regressões externas. Aminoplex, vitamina obtida através das proteínas do Whey Protein e Colágeno, que promove a manutenção ideal para a fibra capilar, constituindo força, resistência e saúde aos fios, aumentando sua elasticidade. Soy Protein, proteína da soja que auxilia na formação dos tecidos do cabelo, deixando assim os fios resistentes e com mais vida. Crute, age especialmente contra o evanescimento do cabelo, diminuindo as agressões causadas por diversos fatores externos, protegendo a durabilidade de cor e o brilho por mais tempo. Arginina, essencial para o crescimento saudável do cabelo, age na microcirculação e nutrição do bubo, evitando a quebra. Vitamina ProB5, possui ação hidratante e humectante, promove crescimento capilar saudável de forma rápida, evitando também a quebra. Queratina, proporciona a vida saudável dos cabelos, age na reconstrução da fibra capilar, renovando internamente e externamente os fios, aumentando assim a força e resistência dos fios contra as agressões externas e tratamento químicos. Além disso, cria uma película protetora, deixando os cabelos mais resistentes, fortificados e nutridos. Amadinhas, o uso excessivo do anabolizante da Forever Lease causa nutrição capilar, hidratação profunda, reposição de massa capilar, reestruturação da fibra, condicionamento e desembaraço, brilho intenso e crescimento saudável. São sete ativos que combinados oferecem resultado perfeito, rápido e eficaz, quanto os do anabolizante. Por isso, há associação feita ao nome do produto com a diferença de ser totalmente benéfico, natural e seguro. Amadinhas, eu depois de hidratar o cabelo, eu uso o tônico fortalecedor da Sonoline, anti-queda SOS Bomba. Esse tônico da Sonoline, ele ajuda a combater e prevenir a queda dos cabelos, ativando a circulação capilar, fortalecendo a raiz e deixando os resistentes e saudáveis. E eu tô usando ele e realmente eu percebi uma, não vou falar uma grande diferença, mas uma pequenina diferença em relação à queda do cabelo. Eu percebi isso. Eu não vou dizer que ele age de uma forma 100%, porque eu já utilizo outros produtos que hidratam e fortalecem meu cabelo, aos quais também já ajuda no combate da queda do cabelo. Amadinhas, esse é o resultado final. Como vocês podem ver, o meu cabelo, ele tá bem brilhoso. Ele tá realmente com brilho intenso. Tá como promete o produto. Olha o brilho que ele está, realmente tá com brilho intenso. Tá com condicionamento e desembaraço. Olha como ele tá bem desembaraçado, meu cabelo. E realmente eu vi uma reestruturação da fibra do cabelo, uma reposição na massa capilar, uma hidratação profunda, porque ele tá muito macio. Ele realmente tá bem malemolente. E eu também senti e percebi que o meu cabelo deu aquela nutrição legal mesmo. E, gente, não tenho nem o que falar. Olha só meu cabelo, gente. Olha como que ele tá o brilho. Só por vocês verem eu passando a mão assim, vocês verem que o cabelo chega e ele desliza. Ele desliza conforme eu vou movimentando ele. Amadinhas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal, de ativar o sininho, porque o YouTube não está mais avisando quando eu envio o vídeo para os meus inscritos. Então, ative o sininho. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho